É muito bom, isso ainda é montagem não, é muito bom, não é possível garoto, deve ser montagem, mas é muito bem bolado, não é pois não, não é, duvido, duvido que ele faça isso, não, é muito bem bolado, é muito bem bolado, muito, é muito bem, não, isso é montagem, duvido que não seja, muito bem, vamos ver de novo, vai.